Deus o lito, é muito ruim, hein? Muito ruim. Esse poeira aí deixa a gente até doente, né? Minha pessoa já de idade, né? Já tem cheio de problema. Aí fica pior. E tem o meu netinho também que tem um problema de... Acho que é asma, sei lá, qualquer gripinha. Fica cansado, né? E essa poeira fica pior ainda. E a senhora acha que pra transitar por aqui junto com os carros também é difícil? Ah, é muito difícil, né? Ainda mais que nem eu vou pra igreja de noite, quando eu passo aqui, é difícil demais, hein? Uma poeira braba e... Quando é chuva, é lenha lama, o povo joga lama na gente. E na seca, assim, a poeira que a gente tem... O Pascoal, a gente não vê nem um palma preto no nariz. Teve uma vez, o pessoal, junto com o pessoal aqui do bairro, né? Eu sou comerciante, tenho um comércio aqui local, né? Sofro muito com essa poeira aqui, essa poeira judia da gente bastante. E nós fomos até a prefeitura e segundo o pessoal de lá do planejamento, falou que essa rua aqui já tá pavimentada, né? Só que, na verdade, não tá, né? A realidade é que não tem asfalto no local, né? E essa poeira, cada dia que passa, vem afetando aqui os moradores aqui no bairro. Então, rapaz, aqui é complicado o negócio aqui. Além da poeira, que é enorme, a quantidade é muito grande, a velocidade dos carros tá bastante. Os caminhões aqui, eles descem em alta velocidade e, né, até ultrapassando uns aos outros subindo aqui, a visibilidade aqui, quando você sobe, você não vê nada, você, entendeu? E tá complicado aqui a situação nossa aqui. Nós tá vendo a hora de acontecer um acidente, aconteceu até uma morte, já aconteceu aqui uma vez com um caminhão caçamba aqui, por causa dessa poeira e a velocidade. O maior caos nosso aqui é a velocidade. Na cidade de Rolim de Moura, a Rua Parnaíba tem gerado preocupação para os moradores locais. A poeira e a velocidade excessiva dos veículos que por ali passam são alguns dos motivos. A Rua Parnaíba é uma importante via que dá acesso a uma fábrica de cerâmicas e a usina de asfalto do Departamento de Estradas de Rodagem. Devido a essa conexão, todos os dias passam por essa rua diversos veículos pesados. Esses veículos levantam poeira que se espalha pelo ar e afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores. Além disso, a largura da rua também contribui para o problema. Por ser ampla, os motoristas costumam trafegar em alta velocidade, sendo perigo tanto para os outros motoristas como também para os moradores. Em meados de 2015, o asfalto foi aplicado na Rua Parnaíba apenas entre a Avenida Fortaleza e a Rua C1, deixando o restante da via, onde a movimentação de veículos pesados é mais intensa, sem pavimentação adequada. Os moradores sofrem com a falta de asfalto e redutores de velocidade. A poeira em suspensão causa desconforto respiratório, sujeira nas casas e prejuízos à saúde. A gente já pediu ajuda para a prefeitura, a SEMOSP, CONTRAN. O CONTRAN veio aqui, viu a necessidade, falou que ia colocar placas aqui para diminuir a velocidade, mas até agora nada foi feito por nós aqui. E nós estamos aqui, sofrendo na poeira aqui. As plantas, vocês podem ver que as plantas morrem tudo. Plantei várias plantas coqueiro aqui, plantei 50 coqueiros, uns 20 morreram, até com produtos químicos de certas empresas. E estamos aí, estamos sofrendo nesse poeirão aí.